Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gia Puzuoli, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro videozinho aqui no meu quarto, sentado na minha cama, no apartamento novo. O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido. Vocês gostaram muito de um vídeo que eu fiz? Respondendo perguntas desconfortáveis. Vocês amaram esse vídeo, vocês mandaram mensagem no Instagram, inclusive já me sigam nas redes sociais. Já deixa like nesse vídeo. Se você gosta de vídeos assim, eu vi que vocês gostaram muito, então eu trouxe mais. E eu vim contar hoje do dia que eu dei o meu primeiro beijo, gente. Como foi? Com quem? Primeiro de tudo que eu queria dizer... Não vai pra levantar aqui atrás? Essa foi a blusa que eu usei no meu primeiro beijo, quando eu tinha 14 anos. Gente, eu sempre fui uma pessoa assim, direta. Eu tinha uns namoradinhos, gente, eu não ficava só. Sempre fui uma criança bem pra frente, normal. Eu realmente acreditava que a primeira pessoa que eu fosse beijar ia ser meu príncipe encantado. Hoje em dia, as pessoas já não pensam tanto assim, mas eu achava. Ia ser, tipo assim, a pessoa que eu ia levar pra minha vida inteira mesmo. A vida foi passando e eu nunca gostei de ninguém. Ninguém nunca chamava minha atenção, minhas amigas foram beijando. E eu tava no oitavo ano. Ah, minhas amigas agitavam, alguns tentavam. Eu já saí com, tipo, a minha amiga, o menino que tava ficando com ela, o amigo dele e eu, tipo, quatro é par. E eu não fiquei com o menino, gente. Não fiquei, eu não ficava. Não ficava. E às vezes eu ficava, nossa, como deve ser, tananã. E eu ficava, tipo assim, beijando a minha mão, gente. Beijava muito a minha mão. Que vergonha quanto é isso. E o tempo foi passando, gente. Já no ano do ano, eu fui fazer um cursinho pra vestibulinho numa escola que a minha tia era coordenadora. Porque a minha tia é orientadora, coordenadora. E a minha mãe trabalhava lá, de professora. Então eu ia ter um curso. E era só a galera da escola, sabe como a minha mãe trabalhava lá? Eu fiquei lá assistindo as aulas também. Eu fui na primeira semana. Ai, gente, eu fico tão feliz de lembrar, porque era tão puro, sabe? Era um amorzinho tão puro que eu tinha. Saudade dessa sensação, mas enfim. Eu fui na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana e nada. Tipo assim, ninguém me chamou atenção. A galera normal, conversei com algumas meninas. Me receberam super bem. Me entra na sala. Eu lembro, gente, eu lembro da sensação. É muito bizarro porque parece que, sabe aquelas coisas que é pra ser? Quando ele entrou na sala. Gente, é porque eu fico lembrando, porque penso. Eu nunca tinha gostado de ninguém, ninguém nunca tinha me chamado atenção. E, mano, quando esse menino entrou na sala, eu tinha 13 anos ainda. Frio na barriga na hora. Na hora, gente. Na hora. Aí eu sentei, ele sentou no meu lado e tal. E aí, gente, ele no meio assim... No meu lado não, um pouquinho mais pra lá, sabe? Então, ele falou assim... Você tem apontador? Gente, essa história de apontador foi. Tipo, a gente riu muito disso depois. Eu falei, não, tô sem. Foi a primeira troca de palavras que a gente trocou. E aí, beleza, gente. Acabou o cursinho. Teve um momento... Lanche. E aí, um amigo dele passou. Ele falou assim... Júlia, o Pedro... Que não é Pedro? O Pedro te quer. E aí, tipo, eu fiquei assim, né? E aí, eu já percebi que o quê? Que ele tava querendo a Juju aqui. Igual, eu estava querendo ele também. Aí, eu fui pro inglês. À noite já. E falei pra minha amiga, meu. Conheci o menino hoje. Nossa, meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou vir de novo. Não sei se ele vai. Meu Deus, que doideira. Nossa, meu... E eu comecei a contar. Quando eu cheguei em casa, ele me chamou no Facebook, gente. Esse vídeo desse, ele me chamou no Facebook. Eu fiquei esperando o dia inteiro. Achei você. Foi isso que ele mandou. Aí, eu falei, ai, meu Deus. Aí, eu já comecei a conversar. E a gente já começou a conversar. E eu fui sincera e falei que eu nunca tinha beijado na boca. Ele não acreditou. Não acreditou a princípio. Ele também só tinha ficado com uma menina, que também se chamava Júlia. E a gente começou a conversar. E aí, ele começou a ir no cursinho. Aí, teve um dia, no intervalo. Eu chamei ele pra sentar do meu lado. Ai, gente, eu lembro da sensação. Aí, a gente combinou de sair no cursinho e dar uma volta pelo bairro. Que foi o dia que eu dei o meu primeiro beijo. Eu fiz 14 anos, dia 18 de junho. E o dia do meu primeiro beijo foi dia 23. Então, foi tipo assim, do lado. Foi logo depois que eu fiz 14 anos. Aí, acabou o cursinho. A gente foi dar uma voltinha, meio que escondido da outra galera. Porque a galera ficava muito em cima da gente, sabe? E aí, gente, a gente parou, tipo assim, embaixo de uma árvore. Nossa, eu juro que parece coisa de filme. Eu juro pra vocês. E eu falei assim, eu tô nervosa. Eu mostrei a mãozinha, assim. E eu tava com esse esmalte rosa chiclete, sabe? Aí, ele segurou na minha mão, assim, que eu tava tremendo. E me deu um abraço. Quando a gente saiu do abraço, a gente ficou. A galera fala assim, nossa, seu primeiro beijo vai ser estranho. O meu primeiro beijo não foi estranho. Eu amei. Adorei, já de cara. Sempre gostei, gente. Ai, que coisa linda. Foi super fofo. Eu gostava muito da pessoa. A gente tinha algumas coisas em comum. Depois a gente descobriu, tipo, familiar, conhecer familiar. Foi muito bom. Eu gostei desde cara de beijar. Eu já peguei o jeito. E aí, tipo, na segunda vez, a gente não ficou muitas vezes. Infelizmente, a gente ficou umas três vezes só. E eu vou contar pra vocês porque essa linda história romântica, ó, acabou. Aí, gente, teve uma vez que a gente saiu. E a gente sempre ficava escondido, tipo, atrás das coisas. A gente foi pra trás de um caminhão pra essa vez. E aí, ele foi beijar abraçado de novo. Aí, eu fiz assim, gente. Olha só, atenção. Não, pera, pera. Aí, botei as duas mãozinhas dele na minha cintura. E segurei assim, sabe? Você segura assim, né, pessoal? Super atitude, gente. Não tinha nunca nem beijado direito e já estava assim. Porque eu achei que ia ficar mais confortável. Não era muito confortável ficar beijando ele assim. Tipo, eu nem estava entendendo. A gente ficava abraçado assim, ó, e beijava. Só que aí foi quando tudo desandou. Porque na escola dele, tinha umas meninas que gostavam dele. Ficava falando isso e aquilo. E teve uma menina que ele gostava. Antes de me conhecer. E aí, ela ficava chorando. Eu conversando com ele. Minha mãe já sabia. Porque, gente, eu achava que eu ia casar, né? 5, 14 anos, burra. Vai casar assim. E aí, gente, não estou falando que vocês não vão casar. Eu conheço gente que casou com 14 anos. Estou falando da minha experiência. Olha o que esse menino me liga. Me liga, não. Acho que ele mandou mensagem. Ele me ligou, eu não sei. Não lembro. E me fala. A menina fez isso, isso e isso. Eu não sei o que fazer. Eu estou confuso. Eu não sei quem eu escolho. Foi tipo isso que ele me falou, gente. Ah, é? Gente, foi tipo, instantâneo. Você não tem mais opção para escolher. Você vai ter que escolher ela. Porque eu não sou opção. Tipo assim, gente, eu fiquei muito brava. Tipo, muito brava mesmo. E aí, mano, ele me ligou e tal. E eu super assim, ó. Não, não quero saber. Gente, eu era muito. Eu não era trouxa, sabe? Porque depois, eu acho que tudo que eu fui certinho no começo, depois eu me lasquei. Aí ele andou. Mas no começo, era tudo flores. Eu era super certa. E eu falava, ninguém nunca vai errar comigo. Falou que foi cor nadificante, gente. Um dia eu conto essa história. Se vocês darem muito like, comentem. Se quiser, eu conto essa história pra vocês. Essa história é pesada. O dia que eu fui cor nadificante. E eu descobri, gente. Eu fui na festa. Desliguei o telefone. Chorei que nem uma desgraçada. Chorei tanto. Chorei tanto, 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 gente. Eu nunca tinha sofrido assim. E aí, passou, gente. E eu continuei indo no curso. E esse bendito desse menino, não foi mais. E eu sempre achava que ele ia. Tipo, sempre ficava olhando pra porta. Ficava esperando e ele não ia mais. E tipo, depois de um tempo, a gente voltou a conversar de novo. Ele falou que, tipo, não ia porque ele ficou com vergonha. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar com outra pessoa. E a menina começou a namorar também. Tipo assim, eu comecei a ficar com uma pessoa. Mais sério. E a menina, que ele estava em dúvida também, começou a namorar. E aí, eu sabia, eu escutava que a galera zoava ele muito. E merecido, né, amor? Ficou sem as duas, ó. Se lascou. Gente, mas hoje em dia, né? Eu tinha 14 anos. Era todo mundo muito criança. Eu não tenho, tipo, raiva da menina que ficou fazendo ele terminar, ele escolher. Tipo, eu não tenho raiva. Eu acho que é normal, gente. É 14 anos. A galera é tudo doida mesmo. Ele namora hoje em dia. É, por ele, pela família dele, enfim. Tudo bem que durou, tipo, três semanas. Mas foi muito importante pra mim. Foi meu primeiro amorzinho, meu primeiro beijo. No geral, falando de beijo, que foi o tema desse vídeo, foi bom. Foram beijos bons. Foram beijos completamente inocentes. Do jeito que tinha que ser, sabe? Não teve precipitação, não teve afobação. Foi tudo muito calmo. Tipo, foi beijinho assim, ó. Bem devagarzinho. Do jeito que tinha que ser. O que não é comum, né? Como esses memes que a gente vê na internet da galera dando o primeiro beijo. Assim, ó. Mas o primeiro beijo deu certo, gente. Foi uma experiência muito boa. E até hoje em dia aí, distribuindo beijos maravilhosos pra vocês. Tô brincando, tô brincando. Agora eu quero falar dicas pra quem quer dar o seu primeiro beijo, quem ainda não beijou. E eu acho que são dicas que as pessoas já te falaram, mas não custa eu falar novamente. Primeira delas, respeita seu tempo, não se afoba. Pensa eu. Eu tava muito tranquila. Meus amigas beijando. E eu tava muito tranquila porque eu sabia, tipo assim, que não era. Aquela pessoa. Quando for a pessoa certa, você vai saber. Sobre treinar. Eu acho legal. Eu nunca treinei com copo de gelo nem nada, mas eu treinava muito na minha mão. Assim, ó. Sabe? Tipo, eu treinava muito na minha mão. Então eu acho que a mão é interessante porque você consegue sentir... Ai! Olha, os papos delas, os papos. Mas eu acho a mão é interessante porque você consegue sentir, tipo, o que você tá fazendo com a boca. Quando for beijar, não acelera. Vai no ritmo da outra pessoa. Porque mesmo que ela não saiba beijar a outra pessoa, normalmente você fica com uma pessoa que já sabe, né? Então vai só no ritmo dela. Só acompanha o que ela faz. Tipo, não chega já em pena a língua de uma vez. Eu acho melhor ir aos poucos do que já chegar em pena a língua e agitar e descer e subir. Calma. Entendeu? Calma. Vai no tempo dela, abre a boca devagarzinho e entende o que a pessoa tá fazendo e faz igual. Porque você não sabe beijar. Você não sabe o que fazer naquele momento. Mãos. Fazer com mãos. Meninos, eu diria mão na cintura. Porque é o primeiro beijo. Não vai tentar colocar a mão no cabelo, engrenhar ela no cabelo. Não sabe o que fazer. Meninas, mão no rostinho assim. Tá zerada, gente. Não tem erro. Não tem erro. Mão no rostinho, mão aqui atrás da nunca no cabelo. Não tem erro. Sobre língua. Vamos no meio termo? Não vamos ficar com a língua dentro da boca, mas não fica a língua do cabelo de pra fora da boca. Vamos ali, que nem eu falei, acompanhando o que a pessoa tá fazendo. Curte a vibe, gente. Só curte a vibe. Não fica muito tenso. Tenta não se tensionar tanto. Se você seguir esses passos, você vai estudar bem. Eu diria pra ser sincera que a pessoa vai falar que você nunca beijou. Mas se você não quiser não se sentir confortável, não fala, gente. Não fala. Só aproveita e é isso. Respeita o seu tempo e o seu momento. É o seu momento. Faz o que você quiser, que você se sente confortável e com quem você se sente confortável. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Dá muito like pra eu trazer mais histórias de vida. Mais situações, mais coisas. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa mais like, muito, muito, muito like pra eu entender que vocês gostaram. Manda pros amigos que são bebês pra eles irem essa história e falar eu quero que seja assim. E virem minhas dicas do final, que essas dicas são valiosas, hein. Até o próximo vídeo. Quem sabe eu não volto a contar uma história bem louca pra vocês aí de várias coisas que aconteceram na minha vida. E esse foi o meu primeiro beijo. Tchau.